Os governantes que vão assumir logo mais precisam olhar para essas pessoas, né? População em situação de rua que vem aumentando, professor. Pois é, né? O centro da nossa Constituição cidadania é a dignidade da pessoa humana. Mas, de novo, só está lá na lei. A gente não consegue tornar isso numa realidade objetiva. E custa muito pouco, custa barato resolver esse problema. São 200 mil pessoas, mas então nós teríamos capacidade, através de uma engenharia, de produzir as soluções que atendessem os moradores de rua. Com habitação, com emprego, com renda e também possibilidade de sobrevivência. Mas tem um fator importante aí dessa outra casa, que são os catadores, né? Eles aqui acabam fazendo serviço de proteção do meio ambiente para todos nós brasileiros. Eles que acabam combatendo o efeito estufa. E, infelizmente, eles não estão integrados dentro dessa rede de pensar soluções de controle das mudanças climáticas, dessas estruturas e dessas políticas de fortalecimento do meio ambiente. Então, seria importante se a gente também integrasse dentro dessa cadeia esses que fazem o serviço mais pesado de carregar todo o nosso lixo que nós produzimos. Agora, ainda durante esse evento, tem uma fala de Lula que gerou hoje muita polêmica. Quero te ouvir sobre isso, Alexandre, que ele disse o seguinte. Se ficar olhando a política fiscal, sempre haverá prioridade mais importante que os pobres? Não faz o menor sentido. Fazer política fiscal, basicamente, é definir prioridades. O que acontece é que o governo é absolutamente incapaz de definir essas prioridades. Então, vou pegar um exemplo concreto. Então, o projeto de ampliação, quer dizer, manutenção do Bolsa, agora vai voltar a chamar Bolsa Família, em R$ 600,00, mais o gasto de R$ 150,00 por criança até 6 anos, as estimativas sugerem que precisaria de mais R$ 70 bilhões por ano. É um dinheiro grande, mas, enfim, R$ 70 bilhões. A gente está vindo com um pacote que possibilita um aumento de gasto de R$ 200 bilhões. Tem R$ 130 bilhões que você não sabe exatamente para que vai ser feito. Também a gente não considera, por exemplo, redirecionar gastos. Então, a gente está gastando muito aqui, menos onde deveria. Isso aí a gente não considera. A gente não considera, por exemplo, se o desenho do atual auxílio Brasil que vai virar o Bolsa Família é um bom desenho. Não é todo especialista em pobreza, eles vão dizer, olha, é R$ 600,00 por família, independentemente do tamanho da família. Então, se um monte de família separou, foi o pai para um lado, mãe com os filhos do outro, ao invés de levar R$ 600,00, eles levam R$ 1.200,00. Então, alguma coisa profundamente errada. Então, você teria, tem um projeto que foi proposto pelo senador Tassio Gereissati, que redesenha toda a resistência social. Que poderia conseguir efeitos muito maiores em termos de redução de pobreza com o que se gasta hoje. Então, a questão de eficiência também é deixada de lado. Então, a nossa resposta é, vamos gastar mais. A gente vai avaliar como está sendo gasto? Não. A gente vai avaliar qual é a nossa prioridade? Não. A gente vai gastar tudo.